Nós estamos em batalha Deus me disse, eu estou levantando uma igreja dentro da igreja Uma geração de zaias que está pronto para fazer o que Deus quer O que Deus pensa O que Deus... Alemã! O trono revela três segredos Poder! A mesma coisa que a autoridade Glória e organização O trono fala de organização É Deus dizendo, enquanto as coisas bagunçaram em mar O meu trono permanece organizado Porque quem focar na bagunça de baixo Vai viver bagunça em casa Vai viver bagunça na vida Vai viver bagunça no ministério Mas quem entender que o céu está organizado No meio da bagunça Deus traz organização Tudo que deu Satanás quer que você desista O chamado que Deus te deu Porque se você parar Está na hora de você parar de reclamar Está na hora de você parar de murmurar Sua boca é quase um túmulo de murmuração Mas quando Deus revelou esse texto no meu coração Deus me disse Prega pra mim, veja Troca a murmuração pelo glória Troca a reclamação pelo glória Satanás tem achado espaço Pra travar o que deu A visão do alto muda a visão de baixo Aleluia Porque se embaixo tem corrupção Se embaixo tem problemas Se embaixo os homens estão em pecado O Senhor Deus é impossível Satanás e os seus demônios Acha que eles estão fazendo festa Nas regiões celestiais Dizendo Eu vou segurar As bênçãos não vão descer Tanta promessa E os jornais estão dizendo É Cris É a mergineada Aqui no Parque Santo Pono É me encamatar Eu soube que amanhecer E me diz o Espírito da verdade Que vai descer nesta casa Como uma bomba de poder Porque nós iniciamos Na história da igreja brasileira Uma chama Que vai arder como avivamento Pra essa nação Só que a igreja Recebe Recebe Crise nenhuma na terra Para o projeto Que é do céu